Olá, meus amores da EJA, da nossa educação para jovens e adultos, como é que vocês estão? Tá tudo bem? A gente tá aqui mais um momentinho numa aula gravadinha pra vocês, ó, só o Mi da Pipoca, pra gente conversar ainda sobre como a escola interfere, né, nessa autoconfiança, nessa autoestima, na autonomia da gente que também é estudante, né, de vocês que são estudantes, tá bom? E aí, na nossa última aula, né, que foi ao vivo, na nossa sexta-feira à noite, eita, sextou danada esse nosso, né, então, gente, a gente falou um pouco sobre alguns aspectos da nossa identidade, né, autoconceito, autoestima foi onde a gente parou. E aí, a gente foi revisando, né, como e quando e quanto a escola se relaciona com essa nossa forma, né, de existir. Ou seja, quando a gente fala de autonomia, a gente tá falando também sobre a nossa capacidade de desempenhar funções, desenvolver papéis, desenvolver nossas atividades, né, sozinhos, dando conta, né, de resolver nossos conflitos, nossas labutas, né, ser um ser autônomo, dar conta da nossa própria vida, sem ser dependente, né, sem ser dependente, né, de alguém ou de outras pessoas. E a autoconfiança, quanto a gente consegue confiar, ter a certeza, né, das nossas capacidades, das nossas incapacidades, tá? Quando a gente fala de autoconfiança, eu não tô falando só do que eu dou conta, não. É importante conhecer o que eu não dou conta. Isso faz parte do nosso autoconhecimento. Quando eu conheço o que eu não dou conta, minha gente, eu me saio de muita confusão. Isso é importante porque é aí onde a gente aprende também a dizer não, não é verdade? Dizer não, não dou conta, não consigo, não quero, não obrigada. Só isso. Isso é tão libertador, é tão gostoso, porque aí você se livra de muita coisa que você sabe que vai dar problema pra você. Então, autoconfiança é confiar nisso mesmo, em você e na sua capacidade de aceitar, de não aceitar, de conseguir, de não conseguir. Pra isso é preciso que a gente se conheça, que a gente tenha bem fundamentada a nossa identidade, tá certo, gente? Então, a gente conversou sobre tudo isso, a gente já vem tratando, né, essa nossa temática dentro desse ambiente escolar, nesse momento aqui do nosso projeto de vida, né? Lembra que a gente já percorreu um caminho bonito aqui, não foi? A gente já falou de muita coisa legal, a gente já falou de identidade lá no começo do ano, a gente tá finalizando o ano, a gente já tá quase com um ano de caminhada aqui, né? Com um ano de caminhada, mas a gente já tá com o quê? Dez meses, nove meses, né? Que a gente começou em fevereiro o nosso projeto de vida. Gente, é muita coisa que a gente já conversou. Será que essas reflexões, elas estão chegando? Será que tá auxiliando, né? Às vezes eu fico perguntando, me perguntando sobre isso. Então, o nosso projeto de vida, ele tem essa relação com as nossas, né, condições de desenvolvermos nossas atividades, com autonomia, né, com autoconfiança, com autoestima, que foi justamente na autoestima que nós, né, passamos a perceber com muito carinho, muito amor quem somos, né? A respeitar, a acolher quem nós somos, o corpo que temos, os pensamentos que temos, né, os fatores que influenciaram tudo isso, no nosso pensamento, na nossa forma de ser. Então, a autoestima, ela vai ter relação com isso. Ela vai ter relação com a nossa capacidade de gostar da gente mesmo, tá certo? Foi nesse ponto que a gente parou na nossa última aula, tá bom? A gente fala de autoestima aqui com frequência, né? É muito interessante que essa não é a minha primeira experiência na EJA, né? Eu já tive experiência dando aula de outras disciplinas na EJA e eu achava muito massa e acho, gente, nossa, a capacidade que vocês têm de seguir, né? De dar, às vezes a gente acha assim, eu vou voltar para a escola? Eu vou voltar com esse sentido de que estou dando um passo para trás? Olha, vamos entender que se vocês estão dando um passo para trás, esse passo é para pegar impulso, viu? É para dar um salto maior lá na frente. Então, com dramatização e tudo mais aqui da professora. Gente, meus parabéns. É tão importante vocês continuarem, né? Não é voltar para a escola, é dar seguimento à vida escolar de vocês. Que dê uma pausa e só vocês, cada um de vocês que vai saber o porquê dessa pausa. O que houve de importante para você parar. É tão bom ter vocês de volta para a gente bater esse papo. E eu espero muito que o nosso projeto de vida, toda vez que a gente toca nesse aspecto da autoestima, eu sempre estico a conversa, porque é muito importante que vocês, cada um de vocês que estão assistindo as nossas aulas da EJA, não é só no projeto de vida não, porque a gente sabe que às vezes é difícil, que é cansativo, que vocês trabalham, alguns têm filhos, filhas, né? Alguns precisam cuidar de uma pessoa da família. E, ó, bem aqui, rentes com a gente no canal, com as professoras e professores na escola, em sala de aula, né? Então, meus parabéns. E usem muito disso, dessa capacidade de recomeço, dessa resiliência de vocês para fortalecer a autoestima de vocês, né? Aqui a gente trabalha muito em todas as disciplinas a autoestima dos nossos estudantes. A gente sempre está puxando, vamos embora para cima, vocês sabem, quem não sabe, vamos embora que a gente ajuda, vamos juntos, a gente consegue. E vocês conseguem mesmo, né? Tem dificuldade? Claro que tem, lógico, perfeitamente, mas a gente vai tentando travar as nossas batalhas e pulando essas fogueiras, né? Que vão aparecendo para a gente. Então, eu tenho uma admiração profunda por essa turma, pela capacidade do recomeço, da continuidade, né? Do respeito à vontade de voltar para a escola, de querer estar nesse ambiente mais uma vez, para poder cada vez mais seguir adiante. E aí, minha gente, não tem esse negócio de idade, tem sim as questões do dia a dia, né? No dia a dia da gente, a gente é que sabe quais são os aspectos que me fazem agir de determinada forma, ter dificuldade com uma coisa, ter facilidade com outra. Só vocês que sabem, né? E mesmo com essas dificuldades, a escolha está feita e estão aqui com a gente. Muito obrigada por isso e parabéns também, tá bom? Então, a gente vai continuar essa conversa falando de autoestima mesmo, viu? Então, vocês estão aqui comigo, ó, professora Amanda. Vixe Maria, essa canetinha, ela faz umas gracinhas comigo. Amanda Soares, no nosso componente curricular chamado Projeto de Vida, que a gente já conhece, a gente está trabalhando essa temática aqui, ó, a escola e a autonomia e a autoconfiança do estudante, tá certo, gente? Vamos seguindo o que a gente tinha parado aqui, ó. Ficou arriscadinho o nosso slide para mostrar. Foi o último slide da nossa última aula e a gente sempre repete ele, né? Então, essa autoestima, a imagem, a opinião positiva ou negativa. Pode ser positiva e quando é maravilhoso ou negativa, que cada um tem e faz de si mesmo. Isso é o autoconceito somado com o juízo de valor. Então, a gente viu que essa autoestima é o quanto eu gosto de quem eu sou, né? Olha, ó. Vai gatinho e a outra arrasa poderosa. Todo mundo aí amando se ver no espelho nessa imagem, né? Então, a gente tem que fazer assim mesmo. Então, quais são os pilares da autoestima? A gente acabou de mostrar, né, no momento lá da nossa aula ao vivo, alguns fatores que influenciam no nosso autoconceito, certo? E agora a gente vai ver os fatores que têm relação com a nossa autoestima, tá bom? Primeiro deles é a autoaceitação, tá certo? A autoaceitação vai ser a postura positiva para si mesmo como pessoa. Uma postura positiva para si mesmo como pessoa. Ou seja, é quando você percebe se está satisfeito em relação a si próprio. Com quem você é, com as suas percepções, preferências, com o seu corpo, né? Com todos esses aspectos, ok? Isso é autoaceitação. Eu me aceito como sou. E sempre posso melhorar esses, né? Alguns aspectos do meu ser, tá certo? A gente tem um outro pilar da autoestima que é a autoconfiança, tá? A autoconfiança, ela é uma das pautas, né, da nossa temática hoje de aula. Então, a autoconfiança, ela é uma postura positiva em relação às suas capacidades. E ao seu desempenho, né? Então, quando eu falei no começo dessa nossa aula de autoconfiança, ó, é uma postura que a gente tem em relação às nossas capacidades, ao nosso desempenho, né? Ter convicção, ter certeza de que você sabe como fazer, como alcançar e como superar as adversidades, né? É você também conhecer o que é capaz, do que é capaz. Emendei que com é. Estão vendo aí como é que é o negócio? Deixa eu fazer de novo. Conhecer do que é. Do que sou. Vou botar assim. Sou capaz. Ou não. Isso tudo tem relação com essa... Opa, volta aqui para a nossa apresentaçãozinha que saiu sem querer. A gente traz aqui, né, esse pilar da autoconfiança, tá bom? Opa, de novo a canetinha voltando, passando aqui. Pronto. Autoaceitação, primeiro pilar da autoestima. Autoconfiança. Falei demais aqui no comecinho da nossa aula da autoconfiança, né? Como eu percebo no que é que eu sou bom, no que é que eu sou boa e no que é que eu não sou. Gente, isso é tão importante quanto, né, saber do que consegue. E aí a gente vem com as habilidades comportamentais, né? Que a gente chama de soft skills. Soft skills. A gente tem dois tipos de habilidades, né? As skills. Hard skills. Que nome esquisito. Só para dizer assim, são habilidades que eu... São as habilidades conquistadas, né? Com cursos, com qualificação. Conquistadas, alcançadas. Então, se eu fiz assim, um curso de informática, isso é hard skill. Se eu fiz um curso de inglês, hard skill. Se eu fiz um curso de panificação, vou aprender a fazer pão, professora. Hard skill. É uma habilidade conquistada por qualificação profissional ou não, né? Essas qualificações que a gente vai conquistando nas nossas vidas, elas são as hard skills. As habilidades conquistadas com essas qualificações. Mas as soft skills, elas são habilidades comportamentais. Elas têm relação com as nossas experiências, tá bom? São habilidades comportamentais relacionadas à maneira como uma pessoa lida com o outro. Então, são as nossas habilidades nos nossos relacionamentos, né? É a capacidade de viver experiências sociais com equilíbrio. Ela tem relação com o emocional, né? São soft skills, tá certo? Então, aí a gente vem aqui, ó. Já vimos autoconceito, autoestima, né? E aí a gente tá vendo os pilares que interferem, né? Nessa chegada da autoestima. Então, você pode fazer aqui uma atividade, ó. Aquela que a gente tá fazendo. E na escola? Você pode anotar aí. E na escola? Houveram experiências que facilitaram você ou dificultaram você a chegar nesses três pilares da autoestima? Então, eu vou dar três minutos para que vocês anotem e descrevam, né? E no meu ambiente escolar? Houveram experiências que tivessem facilitado ou dificultado a minha chegada, né? O meu acesso a esses pilares da autoestima? Então, vocês podem anotar e refletir sobre isso. Três minutinhos na tela e eu já volto. Três minutos 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 na tela e eu já volto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muito bem, gente. Então, é importante a gente pensar como esse ambiente tem essa relação também com essa formação dessa nossa autoestima. Então, gente, pelo amor de Deus, eu já falei, inclusive na nossa aula ao vivo, no outro momento que estivemos juntinhos aqui, que como é que eu vou ter uma boa autoestima? Como é que eu vou conseguir gostar de mim se na minha vida escolar inteira eu sofri bullying? Então, a gente conversou sobre isso também. Como o bullying interfere negativamente na construção da identidade dos outros? Como é que pode a gente passar por isso? Eu passei quando era criança e sofri bullying, sim. E aprendi a fazer bullying, porque era como a gente dizia, a gente aprendeu o que é bullying depois, né? Porque isso era comum na minha época escolar. Não era uma preocupação. Isso veio depois. Então, quando a gente conversou as primeiras vezes sobre bullying, a gente pensava assim, poxa, no meu tempo, quem não fazia bullying, quem não bulinava era bulinado. A gente até brincava assim. E isso é tão sério e tão grave, né? Porque você interfere numa coisa muito importante de cada uma das pessoas, que é justamente essa construção de quem ela é. Como é que a pessoa vai se amar se ela passou a vida todinha ouvindo que ela era feia, que ela não prestava, que ninguém gostava dela, que ninguém tinha que falar com ela, que todo mundo tinha que botar para escanteio. Como é que uma pessoa dessa vai ter autoestima, meu povo? Olha, tem gente que até consegue, mas é árduo. O trabalho é de com força, viu? Para recuperar isso depois de tanto trauma, né? No ambiente escolar. Por isso que eu pedi que vocês fizessem esse exercício de pensar, de lembrar disso. Tá certo? Então, vamos seguindo. A gente vai conhecer agora, né? Algo da nossa autoeficácia. Ou seja, quais são os meus potenciais e as minhas limitações, né? Então, a autoeficácia são as crenças que indicam o reconhecimento e o grau de confiança nas habilidades individuais para que os objetivos pessoais sejam alcançados, né? Então, a palavra-chave aqui, ó, é a autoconfiança. Tá certo? Essa autoeficácia, ela vai envolver a eficácia, que é quando você consegue realizar o que você se propõe a fazer. A eficiência, que é quando você atinge seus objetivos usando o mínimo possível de recursos. Isso é eficiente, viu? E a qualidade. Fazer o que você se propõe a fazer tão bem quanto deveria. Tá certo? Então, a autoeficácia, ela envolve a eficácia, a eficiência e a qualidade. Né? Então, essa autoeficácia, ela tem relação com diversos aspectos, né? Com a autoestima. Então, como é que eu vou ter uma autoeficácia que me favoreça se eu tenho uma autoestima baixa? Não. A baixa autoestima, ela vai ter interferência em vários outros aspectos e esse é um deles. Tá certo? Então, como é que eu vou entender que a vida inteira eu não entendi que eu sou importante, que eu sou necessária, que eu sou bonita, que eu sou legal, que eu sou gente fina, gente boa? Como é que eu vou entender que eu sou capaz, se nada disso que tem relação com a autoestima, eu não adotava na minha vida? Então, é bem difícil, né? Então, a autoeficácia, ela tem relação com a autoestima, né? A autoestima... Ela favorece... E tem relação total com a nossa... Com a nossa autoeficácia. Tá certo? Ela tem relação total com essa autoeficácia. Ok, meus amores? Então, vamos seguindo que agora a gente vai bater papo. Olha só, né? Então, a gente vai fazer aqui. Sabemos que... Vamos pensar agora no ambiente, no contexto escolar de novo. Sabemos que, além das instalações físicas, toda escola é composta por uma comunidade educativa, né? Que são as pessoas que participam do processo de ensino e aprendizagem. E sabemos também, circular aqui um, sabemos também que a educação é um processo formativo integral da pessoa humana em todas as dimensões. Física e estética, afetiva, cognitiva, né? Quando a gente tem nosso aprendizado mesmo, propriamente dito. Comunitária, social, ético-valorativa, né? O corpo, coração, a mente, o espírito. Todo o nosso processo de educação, eu já até falei pra gente aqui, que ele não acontece apenas no ambiente, no contexto escolar. A educação, ela acontece de diversas formas. Na nossa comunidade, no nosso entorno, na nossa família, com os nossos amigos, são processos necessários. E a escola faz parte disso, mas não é tudo, né? Então, a gente traz aqui como a escola pode contribuir pra formação da identidade pessoal do estudante. Como é que a escola contribui pra isso? Isso foi temática, inclusive, das nossas últimas aulas, né? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, copiem. Essa é a nossa primeira atividade. Que vocês devem se preocupar em entregar para o professor ou professora da mediação, tá? Deixa eu botar esse 1 direito aqui, que ficou borradinho. Não ficou legal. Atividade 1. Pra você escrever, descrever no caderno e entregar junto com as outras questões aos professores da mediação. Três minutinhos na tela, valendo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, vamos de novo, né? Como é que vocês vão avaliar essas escolas? Como é que vocês avaliam as escolas de vocês? Então, vocês vão descrever, tá? Atividade 2 Eita, meu pai, peraí, de novo, reseta esse negócio que eu escrevi aí Atividade 2 Descreva como você, vamos fazer assim, como você avalia sua escola, tá? Então, eu quero uma avaliação para que vocês coloquem diversos aspectos, né? Considerando os aspectos já estudados No nosso projeto de vida, no nosso projeto de vida, no nosso projeto de vida, tá? PV, projeto de vida Então, atividade 2 é essa segunda questão, bem aí Três minutinhos na tela, a gente já está quase finalizando aqui nossa gravação Então, cuida que a gente volta já Valendo! Tchau! 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 Muito bem, gente! Gente, então, mais uma atividade, estamos aqui concluindo, né? As nossas atividades para que vocês entreguem as professoras, professores da mediação Valendo a frequência já, tá bom? Então, só para a gente ver alguns dados aqui no finalzinho da nossa aula Olha só! 4 em cada 10 jovens estão satisfeitos com as aulas e os materiais pedagógicos Abaixo da média, né? Que média, menino? Abaixo da metade que eu quis dizer 4 em cada 10 estão satisfeitos Então, e os outros 6 não estão satisfeitos? Não 7 em cada 10 jovens acreditam que as relações dos alunos com a equipe escolar e seus colegas precisam melhorar Então, a maioria pensa que pode ser melhorado o relacionamento Vou abreviar aqui para não esticar muito, né? Nas escolas Metade dos jovens considera o prédio e a estrutura de suas escolas inadequados Entre as atividades oferecidas pelas escolas, as artísticas têm a pior avaliação Olha só como é interessante Então, tem algumas informações nesse sentido E é legal a gente ver para ver se bate com o que vocês também observam e percebem dessa escola, né? E aí, 57% dos jovens, mais da metade dos jovens escutados nessa entrevista, né? Da nossa escola, desse relatório Eles classificam como regular ou ruim o uso da tecnologia na escola Olha só E nós que estamos aqui, né? No nosso piauizão de guerra Mandando brasa, utilizando o nosso canal de educação E ainda assim, pode sim haver avaliações negativas, né? Porque a gente precisa escutar onde estão as dificuldades Para que a gente possa melhorar, sanar, resolver Os problemas apresentados, né? Nesse relatório, nessas percepções, nessas entrevistas Quando a gente pergunta o contrário da escola para os alunos, né? A percepção de quem faz a escola, né? De quem participa não sendo aluno, mas professor, gestor A gente observa aqui Alunos desinteressados, indisciplinados Outro aspecto Professores que faltam, né? As aulas Professores incompetentes Falta de integração entre os professores Falta de espaço Aluno demais por sala Direção deficiente Não há professores suficientes Tem escola que não tem segurança, né? E aí a gente tem, entre os problemas mais citados Por alunos e professores A gente percebe que os alunos desinteressados Indisciplinados e a falta de espaço São comuns Tanto para as queixas, né? Dos professores Quanto dos nossos alunos Então aí, gente Eu quero que vocês observem, né? Que diante do cenário apresentado Como a escola pode promover A identidade pessoal desse estudante Isso aqui é a nossa atividade Três, tá bom? Só que eu vou passar E vou voltar, tá? Essas três questões Ficam para vocês Entregarem para os professores Da mediação Diante do cenário apresentado Como a escola pode promover A identidade pessoal do estudante E assim Conseguir contribuir para a autoestima Para a auto eficácia A autogestão O autoconhecimento Então vamos ver Só algumas pistas Para auxiliar vocês A responderem, né? Então a gente tem As competências Tudo isso A gente está Lá na BNCC Na Base Nacional Curricular Comum, né? Então essa educação Ela vem com essa mobilização De conhecimentos Conceitos Procedimentos Habilidades Tanto as cognitivas Quanto as socioemocionais Atitudes e valores Para resolver demandas complexas Da vida cotidiana dos alunos O autoconhecimento E o autocuidado, né? E aí a gente vê que Cada área de ensino Vai trazer, né? Deixas Para que a gente trabalhe E atue nisso Então a gente pode utilizar Essas observações Que estão inclusive indicadas Nos documentos nacionais Norteadores Nos documentos regionais Estaduais No nosso currículo Do Piauí Por exemplo Que vão trazer, né? O Norte Um direcionamento Sobre como nós podemos Nos prepararmos Enquanto professoras Enquanto escola Para atuar Afim de auxiliar Nossos alunos Com essas competências, né? Essas competências Que são socioemocionais Que trazem habilidades, né? Que trazem também Todas essas questões Que nós estamos Trabalhando aqui Tá certo, gente? Então a gente vai fazer O seguinte Esses últimos Três minutinhos Que restam Para a gente finalizar A nossa aula Vocês copiam Essa nossa atividade Tá bom? Façam as três questões Colocadas aqui Na nossa aula Para que vocês Possam entregar Na mediação E valer como Frequência Na nossa aula Do projeto de vida Essas são as nossas provas Tá bom? As nossas avaliações É parte da nossa avaliação A atividade E a frequência Que na aula gravada É colocada Como a frequência De quem assistiu Essa aulinha Em um outro momento Que não foi No momento ao vivo Tá certo, gente? Então deixo esses três minutinhos Para que vocês Organizem essas atividades Copiem direitinho No caderno Separem esse material Para que o professor A professora da mediação Dê um visto Eu espero encontrá-los E encontrá-las Na nossa sexta-feira Às 21 horas Na nossa aula Ao vivo Para a gente bater Muito papo aqui Sobre projeto de vida Um beijo Até mais E tchau, tchau